Salve, salve todo mundo aí! Feliz Natal! Papai Noel, filho da puta, rejeita miserável por matar aquele corpo capitalista Desejo pra esse ano novo tudo de melhor aí pra você e pra sua família Pra quem não precisa de direitos trabalhistas e vivem da exploração alheia, vai ficar excelente Feliz ano novo, desejo que 2019 seja um ano de realizações Apesar daquele verme fascista Em que seus projetos se concretizem, seus sonhos Seja bem rápido, porque ano que vem a moda é perder direito e levar chibata Você tenha muita paz e muita serenidade aí na sua vida Paz Gente, hoje o papo é sobre a menor melódica, hein? Já tem um vídeo falando aí, alguns vídeos falando dessa escala aí que aterroriza a vida de muita gente, né? E hoje eu vou dar continuação nesse papo, beleza? Então você aí que não ficou putinho com o começo do vídeo, deixa aí seu like Se inscreve no canal também, tá aí minhas redes sociais aparecendo em algum canto da tela E eu quero te convidar também pra ser meu aluninho lá no meu curso Harmonia com Consciência Você vai acessar www.canaljoambemol.com O site novo já tá no ar, acessa lá que você vai ver que tá bem bonitão E já tem aula pra bater com o Paulo lá no curso, cara, tudo organizadinho em módulos Desde o básico, desde os assuntos mais essenciais da Harmonia Musical Nós já passamos de 600 alunos cadastrados por lá Então eu quero agradecer a cada um de vocês aí, porque o rolê deu certo mesmo, meu irmão Deve tá rolando em algum canto da tela aí os valores também, pode ver que é bem baratinho Você tem plano mensal, plano semestral, plano anual e um plano vitalício O plano anual eu baixei ele 10 conto, viu parça? Eu fiz as contas lá e achei que ele não tava compensando comparando com o plano semestral, sabe? Então eu deixei ele 10ão mais barato aí pra vocês O plano vitalício é tipo assim, mano, você paga uma vez lá e pronto, tem acesso até o mundo acabar O que talvez não esteja tão longe assim Bom, acessa lá, tamo junto, é nóis isso aí, roda a vinheta e bora bater papo aí, mano Pessoal, o seguinte, no outro vídeo sobre a menor melódica Que deve tá passando aí algum canto da tela Eu falei pra vocês que eu identifico ali umas 3 ou 4 sonoridades marcantes na menor melódica Óbvio que essas sonoridades, essas intenções aí, elas tem lá suas variações Nós abordamos uma dessas sonoridades no outro vídeo sobre a menor melódica Que é a situação em que você aplica a menor melódica sobre um acorde de empréstimo modal Aquele mais usado de todos, sabe? Quando você faz um acorde menor sobre o quarto grau de um campo harmônico maior Ali você pode tacar a menor melódica Claro que tem umas 9 horas lá, mas enfim, isso aí é assunto do outro vídeo Hoje nós vamos começar a falar de uma outra faceta muito interessante, muito especial da escala menor melódica E nessa aula eu vou apresentar pra vocês 4 curiosidades a respeito dela Especialmente pra você aí que curte fundo nas teorias das paradas, né, irmão? E na sequência desse vídeo eu faço um outro falando das aplicações práticas desse ângulo da escala menor melódica Então vamos começar montando a escala menor melódica Vamos de sol menor melódico, pode ser? Você lembra como que monta a escala, meu filho? Olha que fácil Monta a escala de sol maior Sol, La, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido Agora você bota um bemolinho aí no terceiro grau da escala e ó, tá pronto Só servir, mano Sol, La, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido Essa escala, obviamente, vai gerar o quê? Um campo harmônico Pra adiantar a conversa aqui, velho, eu já vou botar o campo harmônico aqui pra vocês Se você for parar pra montar ele vai demorar um tempão danado Então já confere na tela aí o campo harmônico de sol menor melódico Pois bem, a faceta ou o ângulo da escala menor melódica que nós vamos abordar aqui nessa aula É esse quarto acorde, ou o quarto grau do campo harmônico É o Dó com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira Esse acordão da porra aí, né, com tudo sei que tem nele Décima primeira aumentada e décima terceira, caralho Ele, na verdade, dá o modo inteiro Que é o modo lídio com sétima menor ou mixolídio com quarto aumentada Se você não manja dos modos da escala menor melódica Saiba que eles são montados Eles se constroem do mesmo jeito que os modos da escala maior Aquele... Sabe quais são, né? Só que com as notas da escala menor melódica, obedevelmente O quarto modo, como eu já disse, chama lídio com sétima menor Pois bem, a forma mais emblemática ou mais direta de exprimir a sonoridade desse modo Através de um acorde Seria com o dó 7, décima primeira aumentada A nona interfere pouco na sonoridade do acorde E a décima terceira até bota ali a carinha dela também Mas não é essencial pra ideia da coisa não Daqui a pouquinho a gente vai ouvir isso daí, calma lá Então eu resolvi dedicar essa aula de hoje A apresentar quatro informações super interessantes pra vocês Sobre esse modo da escala menor melódica Essas informações, essas quatro informações Elas tem muita ligação uma com a outra Até uma relação de causa e consequência entre elas Na verdade a quarta informação, a última delas É meio que o motivo de todas as demais Então vamos lá, a primeira informação é o seguinte A função harmônica atribuída a esse grau da menor melódica O quarto grau da menor melódica é chamado de função blues Essa função é uma espécie de equilíbrio ou de ambiguidade Entre as três funções harmônicas O quarto grau da escala menor melódica tem algo de dominante Tem algo de subdominante e tem alguma coisa de função tônica também É tipo o suco de limão que parece tamarinho que tem gosto de groselha lá do Chaves, tá ligado? Esse acorde, ele transita muito sutilmente entre as sensações musicais mais conhecidas Ele tem um pouquinho de todas Ele tem o elemento fundamental de um dominante Que é o trítono montado da terça maior pra sétima menor Ele tá sob um grau muito típico da função subdominante Que é o quarto grau e é nesse caso especificamente que a ideia de função blues Fica bastante evidenciada quando esse acorde vem sobre o quarto grau E ele tem a capacidade de dar as duas resoluções de um mesmo trítono Então além de preparar, de conduzir, ele também resolve, tá ligado? E isso aí na verdade é a nossa segunda curiosidade A gente tá tratando com dó com sétima e décima primeira aumentada Beleza Imagina o dó como um acorde de resolução Quem que é o dominante de dó? É o sol com sétima Quem que é o dominante substituto de dó? É o ré bemol com sétima O que que sol com sétima e ré bemol com sétima tem em comum? Os dois carregam o trítono si-fá E isso os torna substitutos um do outro Beleza Agora, como que funcionam as resoluções do trítono? Você já estudou isso? É assim, o trítono é um parzinho de notas separados por três tons de distância uma da outra Ele gera uma instabilidade que é interpretada como preparação E o mais importante você entender é que ele pode ser resolvido para dois lados Ou que ele tem duas resoluções opostas uma à outra Quando uma das notas do trítono escorrega meio tom para cima, a outra escorrega meio tom para baixo E aí rola um vice-versa maroto aí no rolê também, sacou, né? Então o trítono si-fá, em uma das resoluções, o si vai escorregar meio tom para baixo Chegando na nota si bemol E o fá vai escorregar meio tom para cima, chegando na nota sol bemol Esse movimento aí acaba gerando o acorde sol bemol maior Então não é à toa que o ré bemol com sétima é o dominante de sol bemol Na outra resolução, o si escorrega meio tom para cima, chegando na nota dó E o fá escorrega meio tom para baixo, chegando na nota mi Esse movimento aí gera um dó maior Então também não é à toa que tanto o sol com sétima quanto o ré bemol com sétima Desaguam muito naturalmente no dó maior Mas até aí está tranquilão Agora pensa comigo O que acontece se a gente pegar esse trítono si-fá e resolver ele para os dois lados ao mesmo tempo Gerando um acorde só Ao invés das notinhas do trítono escorregarem apenas para um lado Cada nota vai escorregar para um lado e para outro O si escorrega para o si bemol e para o dó O fá escorrega para um lado e vai para o sol bemol Para o outro lado ele vai para o mi Então a gente vai ter dó, mi, sol bemol, si bemol Com a ressalva do enarmônico, o sol bemol a gente chama de fá sustenido O que é que a gente tem? Dó, mi, fá sustenido e si bemol Dó com sétima e décima primeira aumentada, meu irmão E aí é onde entra a terceira curiosidade Pensa comigo Um trítono resolve para um lado ou para outro lado Gerando dois acordes diferentes Se a gente dá essa louca de querer resolver o trítono para os dois lados ao mesmo tempo A gente vai ter duas resoluções no mesmo acorde Então se a gente vira esse acorde do avesso A gente encontra um outro acorde gêmeo Quando a gente resolve o trítono para os dois lados A gente não gera apenas um acorde A gente gera dois acordes gêmeos O dó com sétima e décima primeira aumentada E o sol bemol com sétima e décima primeira aumentada Esses dois acordes possuem as mesmas notas com a ressalva dos enarmônicos aí E não é coincidência nenhuma, é pura matemática Ambos estão a três tons de distância um do outro E agora a nossa quarta mais importante e mais interessante curiosidade Entenda uma coisa O acorde do modo lídio com sétima O próprio modo lídio com sétima Ele é o som das coisas Da vida, da natureza, da existência Enfim Esse é o acorde mais natural e mais puro que existe, gente E por quê? Então, o senhor já ouviu falar de um negocinho chamado série harmônica Vou explicar para vocês rapidinho aqui o que é Talvez eu depois coloque no canal só essa parte do vídeo aqui, né? Para quem tiver dúvidas ou curiosidade a respeito do que é a série harmônica Mas basicamente é o seguinte Imagina um instrumento de uma corda só A corda está presa aqui e aqui E aqui embaixo rola tipo uma caixa de ressonância, né? Para fazer o som da corda soar legal Como se fosse a caixa de um violão Esse instrumento aí que você imaginou Ele já foi imaginado antes de você e antes de mim também Ele se chama monocórdio Agora você pensa nessa corda solta aí Se você tocar ela sozinha, a corda soltona mesmo Vai dar um dó Vamos pensar que ela está afinada em dó Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e achar metade dessa corda certinho Meiozinho dela mesmo Você vai prender ela aí bem nesse pontinho Dividindo a corda em duas metades iguais E aí você vai tocar uma das metades aí que você isolou Vai dar um dó também, uma oitava acima Imagina que agora você quer dividir essa corda em três partes iguais Você vai lá, pega a porra da régua Mede ela lá, acha a terça parte Prende ela nesse ponto E você vai fazer soar apenas um terço da corda Vai dar a nota sol Que é a quinta justa de dó Seguinte, você vai pegar a corda e dividir em quatro partes iguais Vai lá, pega a régua, mede Achou a metade, achou a metade da metade Prendeu, tocou Vai dar dó de novo, meu irmão Por que vai dar dó? Porque com a corda solta dá dó Na metade vai dar dó Se você divide em quatro partes Cada quarta parte é a metade da metade Tem que dar dó também Aí você resolve agora dividir a corda em cinco partes iguais Pega a porra da régua, mede ela lá Acha a quinta parte Prende ela ali no ponto certinho Tocou, vai dar um mi, meu irmão Que é a terça de dó Agora você vai dividir a corda em seis partes Mesmo procedimento Pega a régua, mede, acha a sexta parte Prende ela ali Tocou, vai dar o quê? Vai dar sol Por que vai dar sol? Se já deu sol quando a gente dividiu ela em três Porque um sexto da corda tem a metade do tamanho que um terço da corda Se a terça parte da corda dá sol A metade dessa terça parte Que é a sexta parte Vai ter que dar sol também Só que uma oitava acima E aí esse experimento continua, meu irmão Divide a corda em oito partes Tocou a oitava parte da corda, vai dar dó Por quê? Porque a oitava parte na verdade é a metade da metade da metade Divide em nove partes Pega a régua lá, mede, beleza A nona parte da corda vai dar a nota ré Agora você divide a corda em dez partes A décima parte vai dar a nota mi Que é a terça maior Por que que dá mi? Porque quando a gente dividiu em cinco Tinha dado mi A décima parte da corda tem a metade do tamanho da quinta parte da corda Se um quinto dá mi, um décimo dá mi Uma oitava acima Aí se divide em onze partes Vai dar um fá sustenido Que é a décima primeira aumentada Aí se divide em doze partes Vai dar um sol Porque quando dividiu em três deu sol Dividiu em seis deu sol Dividindo em doze vai dar sol também Só que cada sol é mais alto que o outro Tá ligado, né? E aí você divide a corda em treze partes Você vai gerar a nota lá Que é a décima terceira de dó Bom, primeira observação é que Há uma relação muito interessante Entre a tensão que a nota gera E a fração da corda que ela representa Por exemplo, a nota lá Que é a décima terceira de dó É fruto da corda sendo fracionada treze vezes O fá sustenido Que é a décima primeira aumentada de dó É fruto da corda sendo fracionada onze vezes O ré, que é a nona de dó É fruto da corda sendo fracionada nove vezes Isso vale para os outros intervalos compostos também Por exemplo, o mi Dentro de uma oitava é uma terça Mas na oitava seguinte ele é uma décima Você fraciona a corda em dez partes iguais Você vai chegar na nota mi também Bom, o ponto legal aqui Que tem a ver com a aula de hoje É que eliminando as repetições aí Que toda hora tem uma repetição A gente chegou nas notas Dó, ré, mi, fá sustenido Sol, lá, si bemol E isso é nada mais nada menos Que o modo lídio com sétima Quarto modo da escala menor melódica Esse é o som da natureza, meu irmão Uma escala absolutamente natural Gerada a partir de um processo absolutamente natural Outra coisa que eu quero comentar É que aí na estrutura da série harmônica Sempre vai rolar uma nota nova E depois uma nota repetida Vocês devem ter notado Que enquanto a gente construía a série harmônica Toda hora eu falava uma nota E comentava que eu já tinha chegado nela antes Isso é inerente à lógica da série harmônica Para uma questão estritamente matemática mesmo Por exemplo, no caso do dó Ele vai aparecer um monte de vezes E cada vez que a gente acha Uma nova metade da metade Você tem aquele mesmo cálculo se repetindo A corda inteira Metade, metade da metade Metade da metade da metade Metade da metade da metade da metade E assim vai E isso acontece com as outras frações também Vocês viram que o sol apareceu duas vezes ou mais O mi apareceu duas vezes aí também Enfim Mas a lógica aí é que vai rolar uma nota nova E uma nota repetida Uma nova e uma repetida E assim vai Cara, eu quero que você ouça o acorde O dó com sétima Nona Décima primeira aumentada E décima terceira Que é o modo lídio com sétima Ouça, de preferência, numa referência legal Um fone, uma caixa de som, sei lá Perceba, cara Como que esse acorde Ele é interessantemente ambíguo Ao mesmo tempo que ele apresenta tensões Super marcantes Super fortes mesmo Ele é repousante, sabe Ele soa estranhamente natural para o ouvido Outra coisa que eu quero comentar com vocês É uma colocação do Youngest Sobre a série harmônica Inclusive eu já mencionei essa frase aqui no canal Ela foi mote para um vídeo aqui no canal Porque eu acho ela extraordinária Eu não lembro em que vídeo que foi Mas procure o que você acha Bom, deixa eu ler para vocês Ah, o livro é esse daqui Método arranjo Volume 1 Do Youngest O que ele quis dizer aqui? A medida que a série harmônica avança A gente vai gerando tensões cada vez mais fortes Se comparadas à nota da corda solta Começa com o intervalo de oitava Que é absolutamente consonante Depois vem o intervalo de quinta Depois vem o intervalo de terça Que é um pouquinho mais forte Daí vem a sétima menor Que é razoavelmente mais forte Daí vem a nona e assim vai O processo de amadurecimento Do ouvido musical de uma pessoa Ele se dá exatamente assim Um músico, um estudante de música Ele se acostuma ali Com os primeiros intervalos A oitava, a quinta justa e tal Pessoal que usa o tal do power chord Que só tem quinta Aí com o tempo Se esse cara for minimamente curioso Ou estudioso Ele vai começar a se interessar Por tensões mais fortes A quinta justa começa a ficar Meio tediosa para ele Aí ele vai começar a explorar Novos acordes Aí com o tempo Esses novos acordes Vão começar a ficar tedioso também Aí ele começa a botar Tensões um pouco mais fortes Aí essas novas tensões Um pouco mais fortes Daí um tempo também Começa a soar normal demais E ele vai querer Tensões ainda mais fortes E assim vai indo Progressivamente, cara Seguindo justamente Esse trilho aí Proposto pela série harmônica Sacou? Qual que é a lógica? Acho extraordinário Isso aí, meu irmão Bom, então vamos encerrar Esse vídeo por aqui Eu já cansei a goela por hoje Mas eu volto muito em breve aí Com uma continuação Trazendo uma explicação Sobre o uso prático Desse acorde Com sétima e décima primeira aumentada Desejo pra vocês aí Um feliz Natal Um próspero ano novo Apesar de eu saber que não vai ser Lembra de curtir esse vídeo Se inscreve no canal Me segue lá nos Instagram Do caralho Afora lá E se cadastra também No meu curso de harmonia No www.canaljoambaimau.com Beijo nas tetas E falows